Do meu lado, Renner Bahia, tudo bem? Olha aí, é um baiano arretado, é isso. De Can Sansão, nunca ouvi falar de Can Sansão. Can Sansão é uma cidade a 350 quilômetros de Salvador. Cidade com 36 mil habitantes. Pequenininha a cidade. Pequenininha, pacata, né? Como é que você viu parar em São Paulo? Cara, eu era músico, né? Toquei muito tempo lá, desde cedo músico. E pra cá, pra São Paulo, quem me trouxe foi a Cássio. A Cássio Ferinha. A gente é da mesma cidade, entendeu? Cantor, a Cássio. Eu queria entrevistar o A Cássio. A Cássio, vem acabar ter um papo comigo também. Então, aí há seis anos já que ele trouxe pra a produtora dele. E a gente tá aí nessa caminhada já. Você começou tocando em banda. Eu era... Lá em Can Sansão. Eu era guitarrista, depois passei pra baixista e agora como cantor. E sempre foi guitarra e baixo. Isso. Mas sempre sentia vontade de cantar. Sim. Eu participava de uma banda lá que eram dois cantores. Mas um era meio preguiçoso pra... O repertório pra ensaiar e tal. Aí eu fazia as músicas dele, entendeu? Aí eu fui pegando o gosto e... Pela música, né? Pela música, cantar. E gravei o primeiro CD, o segundo. E... E deu certo. E me deu sim. E... E... Transcrição e Legendas Pedro Negri